Olá, está começando mais um TV Criaminas Diálogos. Edificações ou mesmo obras na construção civil podem apresentar alguns tipos de patologias, como trincas, fissuras e infiltrações. A ocorrência desses defeitos interfere na estética, na durabilidade e nas características estruturais da obra. Para entendermos as causas que levam ao surgimento desses problemas, recebemos hoje no Diálogos o especialista em patologias de edificações e professor de mestrado da Universidade FUMEC, Otávio Luiz do Nascimento, e o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Criaminas, Clemão Sochiab. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação. Otávio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. É bacana a gente trazer um tema técnico, que a gente possa usar o Diálogos para tratar dessas questões técnicas. Eu, por exemplo, como engenheiro e a minha área também pericial, tenho visto, não conheço uma edificação que não tem uma trinca. Otávio, nosso professor, né, desse mestre, a gente pode... Hoje tem um problema, Otávio, que a maioria do pessoal só conserta o problema, ele não vai na origem. E se a gente não for na origem, a gente não consegue eliminar esse problema. Então, por exemplo, uma infiltração que tem numa época de chuva, terminou a chuva, o pessoal vai lá, pinta bonitinho, e no outro período de chuva está lá, tudo estragar de novo. Ele podia falar disso um pouquinho hoje, né? Esse conceito é importante entender que muita coisa acontece na origem, lá na previsão, no projeto. Os projetos são desenhos que viram edificações. Então, fica um espaço no meio muito grande para o processo todo construtivo, com todas as previsões. Normalmente a gente chama de patologias, mas a grande maioria é uma falta de previsão em construções, em detalhes construtivos. Patologias são essas ocorrências desagradáveis, né? E trazendo grandes prejuízos e muito risco à construção. Mas o modelo, quando tem a previsão, ele diminui muito essa ocorrência e aí vira fatos por falta de previsão. Então, eu separo de patologia do fato de não previsão. Então, a grande maioria foram fatos dessa natureza, que só fez a maquiagem, fez um tapa-buraco, né? Mas não foi na causa. Então, o conhecimento da causa é muito importante para o tratamento imediato. Tem muito tratamento eficiente e que de fácil manuseio. Mas as origens desses problemas, eles podem estar no momento da construção, no projeto, execução, ou também no uso da estrutura? A grande maioria está na previsão. Existe no uso, na alteração do uso, você tem uma residência prevista para uma laje e depois coloca-se mais cargas. Mas muda o uso para uma academia, para uma loja, para um modelo que não estava previsto. Tudo é falta de previsão, falta de projeto. Se caracteriza o projeto, né? Se aumenta o uso, muda o uso e isso traz problemas também. Isso, eu estava falando que é legal a gente exemplificar no programa, né? Porque trinca, a infiltração, por exemplo, vem a maioria das vezes, passa por uma trinca. Mas depois a gente fala de infiltração, né? A trinca, ela normalmente, ela pode ser classificada de duas maneiras. Ou ela é ativa ou ela é passiva. No caso de uma academia, no caso de uma sobrecarga, o que a gente percebe é que existe uma estrutura, aplica-se um peso maior, tem gente que não é engenheiro que está vendo o programa também, né? E ela vai criar um determinado tipo de trinca. Se tirar esse peso, essa trinca vai existir, mas ela não tem mais a razão que causou essa trinca. Então ela vai ser uma trinca passiva. Isso. Trinca ativa é aquela que movimenta. Aquela que movimenta. Ela tem ciclos, né? E ela pode ser mais danosa ou menos danosa. Isso. Uma trinca que ela varia, por exemplo, de uma variação térmica, uma laje de uma casa que não tem uma cobertura de zinco. Então, durante o dia, esquenta, à noite ou quando chove, ela contrai, ela pode abrir uma trinca que ela vai movimentar durante o dia. Essa é uma trinca que ativa, mas não tem tanto risco a não ser de infiltração. Mas um recalque de fundação vai dar uma trinca inclinada, normalmente mais larga, ou seja, tem uma abertura maior em cima e menor embaixo, porque ela vai abrir afundando. E essa trinca, então, ela vai abrindo ao longo do tempo. É uma trinca ativa muito complicada, muito perigosa. Esse caso é muito comum, porque a gente subjulga as fundações, principalmente o autoconstrutor, os projetos, sem saber onde vai construir, sem o devido estudo do solo, simplifica muito as fundações. E o terreno é colocado fundações rasas e qualquer água que entra, até a água do jardim é suficiente para um recalque da edificação, de uma piscina, de uma quadra, de complementos que estão sobre o terreno, porque a camada de solo não é uma camada resistente igual a de um concreto. Então, quando entra a água nele, ele altera o seu comportamento e cria os diferentes. Então, qualquer aterro tem que ser muito cuidado, é sempre a previsão. Prever é o caminho, ou seja, fazer o projeto, ter o projeto, ter a previsão, ter o conhecimento. A gente vê fazendo aterros aí, você fala, como é que vai ficar em pé? Ou seja, a patologia já está desenhada. Sim. Eu vou fazer lá um aterro que seja meio metro, ele vai, se ele não tiver... Se não tiver a previsão correta. Bem compactado, bem tratado e cuidado as drenagens também, todo o sistema de escoamento de água, isso vai trazer recalques e é um grande prejuízo esse, porque ele é dinâmico, ele continua, ele entra nesse modelo da atividade, trazendo até a inviabilidade do uso da edificação. O Otávio falou um negócio importante, Anne, que quando ele trouxe o autoconstrutor. A gente aqui na engenharia defende muito o uso do engenheiro, até para questões mais simples, porque o engenheiro estudou. Você passou por cinco anos de faculdade, eu também... Está preparado, né? Estudamos esse assunto e depois em pós-graduação, profundamente. E a gente consegue prevenir. Muitas vezes o autoconstrutor é um barato que sai caro, porque ele entra no começo da obra, aparentemente ganhando menos, mas além de problemas na edificação, ele também vai gastar muito mais material do que poderia ser se você calculasse corretamente as coisas. Se fizesse um projeto correto, a gente até... O projeto eu vou abrir até uma parte, que a gente defende muito que a coisa pública não contrate o projeto pelo menor preço, porque é um... Um dos grandes danos desse processo. Um dos grandes danos para a sociedade nossa é usar na obra pública um projeto feito pelo menor preço, que é um projeto que teve muito menos tempo e valor do engenheiro que fez o projeto. Um projeto que não vem completo e que vai listar a obra pública com pouco recurso. Com recurso técnico, né? Obras que vão dar problema e que vão durar muito menos. É um barato que sai caro mesmo. Um barato que sai muito caro com o uso do recurso público. Mas vamos voltar para o autoconstrutor. Você não vai, só no autoconstrutor, você não vai no autodentista. Não vai. Você não vai no automédico, né? Então, assim, o autoconstrutor... Tem que deixar clara essa importância. Ele tem uma importância nessa cadeia, mas ele tem que ser comandado por uma engenharia adequada. Grandes partes das patologias são com essa falta de conhecimento integralizado. Ou seja, entender do sistema todo. Eu sei levantar uma parede. Se você amanhã pegar, você levanta o tijolo. É muito simples do ponto de vista... Agora, o sistema global é muito difícil de entendimento. Até mesmo com especialidade, a gente tem ainda essas variações térmicas e outras que têm que ser consideradas. Então, assim, é um processo que precisa cuidar desse assunto da engenharia. Ser integralizado todos os sistemas. Precisa de um profissional acompanhando realmente, né? Com muita certeza. O Otávio falou muito importante isso do sistema construtivo, Iane, porque são vários sistemas. Em uma construção, hoje, são mais de 40 sistemas construtivos que têm que estar integrados e conversando. Por exemplo, um grande problema que a gente tem hoje é a infiltração. O sistema impermeável é um sistema construtivo que tem que estar integrado com as determinadas etapas da construção. Você não pode simplesmente fazer a construção e depois falar, agora eu vou colocar uma impermeabilização aqui. Depois eu vou instalar uma antena no prédio, eu furo uma impermeabilização e começa a dar a infiltração ali. Tem um dano muito comum nessa área de impermeabilização, é essa umidade ascendente em parede. Eu estou para te falar que a maioria das nossas residências tem isso. A grande maioria. É uma necessidade de construir rápido a parede e esquece de uma etapa muito simples que é a impermeabilização das bases. Esse efeito é um dos mais fáceis de resolver durante a execução. É um dos mais difíceis de resolver após instalado. E você convive com aquilo, com doenças de renite e outras condições difíceis de saúde, né? Por conta dessa umidade do mofo, do bolor, provocado com isso. Como é possível perceber que a estrutura está apresentando algum tipo de patologia? É visualmente mesmo? Como você falou aí do bolor? Ou mesmo uma trinca que aparece? Quais são os sintomas? São os sinais principais, são os sinais. Eu não chamo nem de trinca, qualquer que seja uma fissura, ela está além do limite do material. O material não foi feito para fissurar. Então se tem uma fissura, se tem uma umidade, tem alguma coisa fora do lugar. Qual que é a diferença de trinca para a fissura? É a abertura, é o tamanho dela. A trinca são evoluções da fissura, onde a abertura é maior. Então a grande maioria que você vê, que você visualiza, são fissuras. Quando você está vendo do outro lado quase, nós já estamos em trinca e rachadura, isso já é uma evolução e muito mais danosa. Quanto mais amplitude, mais preocupante. E quando surgem esses sinais, o que a pessoa deve fazer? Já procurar um especialista? Porque às vezes a pessoa vê uma fissura e passa um monte de tinta. É um modelo que é importante isso, é a pessoa passar a observar. Pés de parede, pé de pilar em garagem, tem muito... A nossa cidade está ficando velha. Sim. Então as manutenções não foram feitas nenhuma. Ou seja, nós temos aí prédios com 60, 70, 80 anos, sem nenhum tipo de manutenção. E eu estou numa região de garagem, monóxido de carbono, numa cidade urbana, e isso traz o prejuízo às estruturas de concreto. Então o mais preocupante é as estruturas de concreto. Uma alvenaria, uma fissura, é bom olhar, bom entender de onde que veio o movimento. Concreto, entendendo, ok, se não, chama uma pessoa, um especialista, um engenheiro, que vai fazer aquela avaliação. Mas nas estruturas de concreto, sempre deve observar. Ou seja, não é nada, não é achar que não é nada. Sempre é alguma coisa. Sim, ter a certeza disso. Eu posso até não fazer nada, mas é muito raro não fazer nada, porque eu tenho um aço lá dentro que não pode ver o meio externo. Ele vai entrar em corrosão, vai entrar em colapso, e essa durabilidade é comprometida. Então a durabilidade começa por essa microfissura, por esse capilar, por essa trincazinha, é que abre o canal para o problema. Tem duas coisas importantes nessa fala do Otávio, Yanni, que é o seguinte. Primeiro, se esse problema não for resolvido no início, ele fica muito mais caro o seu conserto ao longo do tempo. Ele não vai voltar, ele não vai regredir, ele só tende a piorar. E o segundo, e que a gente vai provavelmente falar daqui a alguns minutos, no próximo bloco, já estou adiantando, é a inspeção predial, a norma de inspeção predial que já está na BNT em votação na fase final. Isso mesmo. Então a gente pode explorar isso depois. A gente precisa fazer uma breve pausa para chamar o intervalo, mas a gente continua no próximo bloco, então, com a manutenção predial. Ok? E você, ficou interessada no tema? Separamos seis obras que detalham mais sobre a origem das patologias nas edificações. Confira agora no Ler e Navegar. O livro Trincas em Edificações, Causas, Prevenção e Recuperação, aborda as várias causas de formação de fissuras nos edifícios. A obra Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto tem por objetivo o estudo do desenvolvimento de sintomas patológicos em estruturas de concreto armado. O livro Patologia das Fundações trata dos problemas ligados a fundações de obras de engenharia, como a Torre de Pisa, os edifícios inclinados da Orla de Santos, no litoral de São Paulo, entre outros casos menos conhecidos. O livro Patologias em Sistemas Prediais Hidráulicos Sanitários tem a finalidade de apresentar a todos os profissionais envolvidos na construção civil uma visão conceitual mais prática das principais patologias. A obra Materiais de Construção, Patologia, Reabilitação e Prevenção analisa em profundidade as patologias e os processos de deterioração dos materiais de construção e destaca os métodos para sua prevenção. A TV Creia Minas Diálogos está de volta com o tema Patologia em Edificações. Quem está conosco hoje para debater o assunto é o professor Otávio Luiz Nascimento, especialista no assunto, e o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Creia Minas, Clemão Sochiab. Clemão Sochiab, você falava no bloco anterior sobre a importância da inspeção predial, como isso pode auxiliar para evitar que apareçam esses danos. Explique um pouco para a gente. Isso, a inspeção predial que está na BNT hoje como norma técnica, criar o procedimento de como fazer uma inspeção predial, ela é de extrema importância. A gente percebe hoje nos condomínios, Iane, uma preocupação muito mais com a estética, que eu vou arrumar o hall de entrada, vou trocar um sofá, do que, como o Otávio falou, do que fazer uma manutenção. E essa inspeção, ela vai, é uma equipe multidisciplinar com vários engenheiros, por exemplo, num prédio, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, olhar a parte de máquinas, um engenheiro eletricista, que ele vai direcionar as manutenções futuras. Ele vai criar um manual de tempos em tempos que deverão ser feitas manutenções ou inspeções, como se fosse um manual de um carro, que fala, olha, a cada tantos mil quilômetros você tem que fazer isso, isso e isso. Ele verifica com prioridade em segurança. Isso é importante, porque muitas vezes uma casa de máquinas, falta um cadeado e uma criança pode entrar lá e morrer. Então a inspeção não é só da estrutura, é da segurança da edificação, da facilidade de escoamento, no caso de incêndio de pânico, porque muitas vezes a gente percebe que os sistemas de combate a incêndio estão incompletos, ou estão, por exemplo, uma mangueira está com um vaso na frente, a portaria é lacrada, então a pessoa não consegue, por exemplo, um prédio comercial sair numa guarita, no caso de incêndio de pânico, todo mundo fica preso lá dentro. Então tem várias situações e também a estrutura. E é uma decisão o quê? Do condomínio? Porque não tem nenhuma legislação que regulamenta, né? Existem várias cidades hoje no Brasil e vários estados, principalmente no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, a obrigatoriedade disso. Em Minas Gerais ainda não, mas já existem projetos de lei aí que vão tornar isso. E é uma tendência nacional é que essas edificações sejam inspecionadas em determinados tempos, dependendo da idade delas. Eu queria acrescentar ainda, o Otávio falou um negócio muito importante, que eu acho que ninguém que conhece um pouco da edificação sabe do perigo dessa corrosão. Porque a gente falando pra engenharia aqui, é muito fácil. Nós temos minério de ferro, nós estamos em Minas Gerais, dentro do quadrilátero ferrifo do Belo Horizonte, que está aí no meio ambiente, tranquilamente como óxido de ferro. Mas pra ele virar um vergalhão de aço que está lá dentro do concreto armado, ele passa por um processo de redução, por exemplo, colocado no alto forno pra virar ferro gusa, então com o calor e depois transformado em aço conformado pra virar o vergalhão, então ele tem energia térmica, energia mecânica. Então aquele minério de ferro ficou cheio de energia pra virar vergalhão de aço. E ele está lá dentro do concreto, depois de construído. E enquanto ele está dentro de um concreto sem nenhum agente externo, ele está protegido, teoricamente, por muitos anos. Quem protege o aço é o concreto. É o concreto, é o pH do concreto. Ele não pode estar exposto. Mas se ele trincar e entrar materiais agressivos, por exemplo, como o gás carbônico, que nós estamos... Por isso que ele falou no pé de garagem, né, que é onde tem uma concentração... O CO2 que está na atmosfera. Ele vai começar a transformar aquele pH em mais ácido e vai atacar o aço. E aí o aço que estava passivado lá dentro, ele fica doido pra voltar a seminar de ferro. Ele vai expandir pra voltar, porque ele teve muita energia. Isso é da química nossa de colégio. Ele vai voltar a querer seminar de ferro, óxido de ferro e vai expandir. E a força de expansão dele é muito grande. E isso não regride naturalmente. Isso contribui muito pra degradação prematura da estrutura. As nossas estruturas estão velhas. Então, quando a gente detecta isso numa inspeção predial... Ele vai dispassivando ano a ano e vai perdendo o pH. Então, tem muita obra que já não tem a proteção. Ou seja, o concreto é poroso, não necessariamente uma fissura. A própria porosidade do concreto. Por isso que é bom fazer essa revisão. É importante, né? Você pega aí um carro dos anos 70, você acha que é um carro antigo. Você não sai viajando nele toda hora. Não, sem levar no mecânico. Você leva ele dez vezes no mecânico e vai ainda com um carro de apoio. E nós temos... É uma evidência da fragilidade. Você pega prédio dos anos 70, nós temos muito aí que ninguém olhou nada. Nós tivemos um bom de edificações aqui nos anos 70, em Belo Horizonte em particular, que estão prédios com mais de 40, 45 anos. Essa é o nosso histórico, nosso passivo técnico que está aí, né? E que todos estão apresentando problemas. E que tem que ser consertados. E consertar isso não é barato. É porque podia ser diluído ao longo das inspeções. Ao longo do ano. Não foi, agora tem que acumular numa... E, Otávio, também, a gente falou da parte da corrosão das estruturas, mas outro problema gravíssimo são as fachadas. As fachadas, realmente, a gente tem um processo muito difícil. Primeiro que está na fachada, né? São materiais que têm que resistir a essas intempéries e um sistema todo complexo para isso. Então, realmente, já teve um período aqui em Belo Horizonte que, na mesma época, a gente tinha mais de 500 prédios com destacamento cerâmico só na fachada. Um item, cerâmico, soltando. Quem nunca viu uma cerâmica soltada na fachada? Essa é a pergunta. E o risco dessa cerâmica cair em quem está dando a igualdade? Nós tivemos muito acidente disso. Caiu em cima de carro, caiu em cima de telhado, caiu em cima de gente. Então, é um risco muito grande e é de responsabilidade dos síndicos ou do proprietário, né? Então, essa é uma revisão também muito cuidadosa. Não é só chegar lá e falar que tem que trocar três cerâmicas. Tem que fazer um estudo e cuidar desse assunto. Então, a fachada, realmente, ela é um item muito exposto com muito problema. É um dos maiores índices que a gente tem de problema são as fachadas. São as fachadas. Você poderia explicar um pouquinho melhor alguns casos para poder exemplificar? Nós temos o problema do movimento estrutural dos edifícios ou de uma residência terra, seja o que for. A estrutura comporta de um jeito, a alvenaria de outro e a cerâmica de outro. Então, esse conjunto de movimentos não é previsto juntas ou não era previsto, o problema da previsão, né? E aí, isso tensionava fazendo a cerâmica se voltar. Tem muito caso de muita fábrica de cerâmica que negligenciou na fabricação. Todo material cerâmico, ao longo de sua vida toda, ela cresce durante 20 anos. Então, quando você pega uma placa cerâmica, ela está crescendo durante 20 anos. Aquela xícara que você tem em casa, toda quebradinha, antiga, aquilo é um gretamento que veio desse crescer do material cerâmico. O esmalte não acompanha. Então, a vontade dessas peças cerâmicas de qualidade mais duvidosa é crescer. E a gente passou a pôr muita cerâmica dessa em fachada sem o devido análise antes. Punha pela beleza. Ah, é amarela bonita, eu punha lá. Então, assim, nós tivemos muito problema. Chama expansão por umidade. É um item muito sem volta. Ele só cresce durante 15 anos, fazendo força para crescer. Então, você punha aí uma cerâmica, com 2, 3 anos, ela está soltando já por esse efeito. Um outro grande vilão desse processo chama assentamento. E aí vem essa agamaça não só de assentamento, mas de rejunte também, porque se ela cresce, o rejuntamento tem que absorver isso. Isso, também ele não consegue. O assentamento, em todos os casos que eu já avaliei até hoje, raramente o assentamento não estava em conjunto. Isso também na fachada? Em fachada, em piso interno, na sua cozinha, no seu banheiro, a cerâmica solta. De repente, ela levanta. Esse, normalmente, está ligado um problema desse tipo de cerâmica, alguma coisa, mas o assentamento está junto. Está, faz a diferença. Ou seja, uma negligência ao assentamento. As peças maiores têm que passar na peça cerâmica e na base e levar uma sobre a outra. Eu não posso ficar vendo cordãozinho de argamassa. Nós tivemos muito problema também de argamassas sem a devida normatização. Hoje, melhorou bem. Já estão voltando a ter problema. Ou seja, a gente esquece o que teve nos anos 90. A engenharia corrigiu tudo. Ficamos um tempo sem ocorrer nem problema de cerâmica nem de argamassa. E o assentamento melhorou. Aí está tudo bem. Esquece o assunto. A engenharia vai brigar por outras coisas. Aí volta a ter mão de obra desqualificada, argamassa sem condição de ser argamassa e cerâmica de novo como problema. Volta o mesmo problema que a gente teve nos anos 90. Nós tivemos para lá de 6 milhões de metro quadrado em Belo Horizonte de destacamento cerâmico. Isso é um prejuízo brutal. Peças assentadas. Isso sempre gera prejuízo. Então é um processo dessa memória curta que a gente tem levado. Então sempre eu falo, cuidado, você vai fazer uma etapa, vê a norma, vê o processo executivo que a norma pede, acompanha e acompanha fazer. Nenhum médico manda o enfermeiro fazer a cirurgia e fica lá no escritório. Então a engenharia também tem que ficar mais perto. Ela tem que ter essa presença. A informatização hoje da engenharia, os engenheiros ficam muito preocupados hoje só com o custo da obra e ficam fazendo planilhas e planilhas e planilhas de custo. Esquecem da técnica executiva, de ir no campo, ver e acompanhar a execução. Na verdade eu fiquei mais numa dúvida de como as pessoas poderiam se resguardar para evitar esses riscos. O que elas poderiam fazer? O construtor, mesmo quem vai fazer uma obra em casa, qual o cerâmico que utilizar, qual a argamassa? Essas instruções vêm todas, tem em manuais, tem nas caixas de cerâmica, tem nas embalagens de argamassa. Se lê a embalagem de argamassa, raramente você vai ter um problema. Mas quais são as especificações? É o cuidado. Primeiro na escolha da argamassa. São vários tipos, cada um para um ambiente. Então não é uma argamassa para tudo. Tem uma argamassa para ambiente interno, tem uma argamassa para porcelanato, tem uma argamassa para pedras e por aí vai. Então é o tipo de colagem. O outro é a forma de aplicação. Então assim, basta ler na embalagem, não acreditar só no preço e no vendedor. A embalagem está escrita para que aquilo serve e a forma de aplicar. O cuidado no manuseio, não abrir grandes áreas. Vai lá, abre uma parede inteira. Em dois, três minutos eu já perdi tudo. E isso vai soltar amanhã. Não solta hoje, mas com o passar do tempo, solta. E o engenheiro lendo esses manuais, ele acompanha a execução para ver se está de acordo. E até contribui no papel de ensinar o funcionário, que é papel do engenheiro também, ensinar o funcionário a trabalhar. E hoje o processo judicial ficou muito facilitado, porque existe uma norma de desempenho das edificações, que é a 15.575 da BNT, que ela prevê a vida útil de cada sistema dessas edificações. Então, hoje ficou muito fácil condenar um juiz, porque a perícia, quando é feita, ela é objetiva. Fala, durou esse período que estava previsto em norma? Então, hoje existe um risco muito grande. Esse é um aviso muito importante. Tanto das empresas que fabricam material de construção, que estão muito empenhadas nisso, quanto das empresas que executam as obras. Essa norma veio reglamentar o desempenho. Ela é feita para o usuário. Essa é a norma que a engenharia vai trabalhar para dar o desempenho ao usuário. Então, tanto questões acústicas quanto qualidade material. A tinta, por exemplo, brasileira, não estava atendendo a nada. Hoje nós já temos várias tintas atendendo ao desempenho, a norma de desempenho. Então, as portas, as janelas estavam cheias de falhas, porque a gente não tinha essa preocupação de cobrar a engenharia de maneira geral. Agora, com essa norma, o construtor tem que reaprender a fazer projetos, compras, porque ele vai ter que comprar com essas especificações, com as manutenções previstas, para garantir a vida útil daquele sistema. Então, virou um produto agora com princípio meio e fim. Então, isso dá uma grande área para reclamações, com número, que tem que ser cuidado. Então, para as construtoras, para os engenheiros que vão fazer o que seja, uma obra por condomínio, por administração que for, ele é responsável por essas características. Essa norma veio melhorar muito. É um avanço muito grande na construtoria. Ela, todo o projeto, a partir de julho de 2013, já está dentro dela. Olha, a gente vai adorar usar isso. Aquele toque-toque que você ouve do apartamento de cima, esse você não vai poder ouvir mais. Ele tem um limite. O vizinho, ouvir o vizinho, ouvir o barulho da rua. Se você está próximo a uma rede, uma avenida de movimento, a janela do seu prédio vai ser diferente da janela de um prédio lá em um lugar silencioso. Então, ela regulamentou todo esse conforto do usuário. O importante nesse momento, Iana, é que a construção não é eterna. Ela tem que ter um projeto bem feito, ela tem que ter uma execução bem feita, ela tem que ter manutenção para garantir a vida útil dela. Isso aqui é o recado que fica aqui. Sim. Ótimo. Inclusive, o nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a participação de vocês dois, Otávio. Enriqueceu muito o debate. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigada. Uma alegria grande estar aqui com vocês de novo. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um Diálogos. O programa é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto